Boa! Ai, ai, que susto, que susto, meu Deus do céu! Jesus Cristo! Por que que pariu? Fala, cria! Beleza? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Com mim tá tudo ótimo! Eu tava até achando um pouco estranho, mas ok! Então, hoje eu tô querendo fazer um chupadeio, entendeu? Porque assim, eu quero fazer uma hidratação no meu cabelo, porque essa vai ser minha primeira hidratação, depois de ter pintado o cabelo. Aí eu quero fazer uma hidratação, tirar os peles da pele que eu estou cabelidinha, fazer o busto, tudo mais, deixar a pele limpinha, abençoada, sabe? Um dia de neném. Então, eu falei, vou gravar. Por que não? Então, já antes de tudo, deixa o seu like, comenta, compartilha, se inscreva, ativa o sino de notificação pra você receber os vídeos quando eu postar. Então, me siga mais outro jeito. Você sabe que eu disse isso? Não sei. Mas é isso, eu não estou acostumada, não me acostumei com essa vida de youtuber, de blogueirinha, de pedir essas coisas. Então, assim, ao longo do tempo, eu vou me acostumando, eu vou saber falar tudo direitinho. Mas, por enquanto, como você já sabe o que fazer, tá vendo? A primeira coisa que eu vou fazer é ir pro banheiro, né? Tomar um banho, tirar esse baby doll aqui do maravilhoso, que eu estou na pufa, porque eu acabei de acordar. E lá mesmo, eu já depilo as minhas pernas com gilete mesmo. Então, é isso. Pronto, agora eu já tomei banho. Estou devidamente pronta pra continuar no meu espadinho. Já lavei até o cabelo, só passei shampoo. Eu tô olhando pra cá porque eu tenho espelho, tá? Então, por isso que tô assim toda hora, já é pra mim mesma. Enfio o narcisismo. E... já depilei as minhas pernas. E agora eu vou fazer a minha estrelinha caseira, pra eu passar o meu cabelo, uma hidrataçãozinha caseira, assim. Não sei bem, só meio que uma hidratação. Mas é que assim, eu não tenho máscara. Minha máscara acabou. Então, o único que eu tenho que eu comprei recentemente é um shampoo. Um shampoo é ótimo. Um creme da Salon Line. Eu só uso Salon Line porque, sim, meu Deus. Não, eu só uso Salon Line porque o cabelo só se dá com Salon Line. Então... complicado. Meio complicado, assim. E um óleozinho. Que esse daqui é manteiga de karité. O potinho é de manteiga de karité. Só que dentro dele é potinho de... azeite de oliva extra virgem. Virgem mesmo, porque o cheiro horrível. Nossa, muito bom. Parabéns! Agora eu vou fazer a mistura, né, amiga? Essa hidratação já no meu cabelo. Agora eu vou tirar o bigodão pra ter ideia. E é isso aí. Nossa, eu peguei muito. Isso daqui pra mim é muito. Mas é bem. Não, foi suficiente. Ah, tudo bom? Não fale comigo porque eu tenho um bigode branco. Beijo. Tô lá pensando em escovar o dente agora. Só que... Vou ter que lavar a boca. Se eu escovar o dente. Então... É isso. Vou esperar aqui cinco minutos. E aqui quinze. Porque eu quero terminar isso logo. Enquanto isso, eu não sei o que eu vou fazendo. Minha sobrancelha tá feitinha. Então eu não preciso fazer ela. Vou tirar a minha unha. Tá horrível. Gente, tá péssimo. Vou mostrar ela do pé pra vocês. Gente, olha isso. Meu Deus. Os meus dedinhos. Gente, olha que coisa horrorosa. Aqui os meus machucadinhos. Vou tirar isso. Mudança de planos. Já tirei o creme depilatório do bolso. Já deu cinco minutos. Vou almoçar vendo o Camille House. Depois eu volto pra fazer a unha. Como deu pra ver aí, né? Eu escovando bem lintinho. Agora ele tá lindo. E eu vou passar o condicionador agora. Tirar a máscara, passar o condicionador. E volto aqui com ele já finalizado. Porque eu não quero mostrar a minha finalização. Porque se alguém pedir a minha finalização. Eu vou trazer aqui pro canal. Porque... Eu fiz a minha atualização antiga. Antes de pintar o meu cabelo. De 2020. Lá pro Insta. Mas agora... Ela já mudou. Então... Se vocês quiserem... Eu posso trazer o vídeo aqui. Mostrando a minha atualização... Mostrando a minha... Mostrando a minha finalização atualizada aqui pra vocês. Beleza? Então, né? Já finalizei o meu cabelo. Eu vou ficar assim. Vocês que me aturem com ele assim. Porque a minha franja está molhada. Vai ficar caindo no meu olho. Agora eu vou ficar... Sei lá. Aparecendo o L. De Death Note. Que tem um cabelo assim. Uma jogadinha assim por lá. Enfim. Não interessa. E... É isso. Agora eu vou lá pro quarto. Na verdade, vamos. Porque eu vou levar vocês lá pro quarto. Pra poder fazer mesmo... Do pé e da mão. Porque está... Só o estado da calamidade. É isso. Vamos embora, né? E tá o crio. Já terminei aqui. Eu tirei... Tá amarelado assim. Porque tava com esmalte. Tava com tinta do meu cabelo. E pá. Eu falei assim. Ah, vou passar nenhuma esmalte pra cima não. Porque ele já tá todo coisa... Tá todo amareladinho. Vou esperar ele... Fortalecer de novo. Depois eu faço alguma coisa. Já fiz nesse pé aqui. Já cortei. Já cortei. Já lixei. Tirei o esmalte também. E agora eu vou... Passar a base. A base já é ótimo. A base que tá aqui. E vou fazer isso no pezão também. Pra finalizar o meu espadinho. Eu vou passar o meu hidratante. O meu protetor solar. Meu lip tint. E o meu gloss. Pra dar aquele arzinho de saúde. Tava vendo aqui. Meu telefone fez o favor. De parar de gravar. Porque... Né? Demora cheia. Bem na hora que eu tava passando o hidratante. E tava terminando de passar. O protetor solar. Mas ok. Vou passar o lip tint agora. Contra a boca. Contra as bichetinhas. Ah. Bem meiga. De meiga. Tem bosta alguma. de uma. Tá. Agora eu vou passar o gloss. Esqueci de esfoliar o rosto e pá. Mas... Ok. E no próximo espadeiro, faço isso Bebado, não adianta você se hidratar todo o que for, mas por dentro você não tá hidratada, bebado Olha o quanto ficou lindo meu cabelo Tô toda me achando, cara Eu achei que ficou muito bonito Bem hidratado, com bastante volume e muito definido Muito, ele tá muito definido, principalmente aqui na NU Ele tá bastante definido E normalmente quando eu pinto meu cabelo, ele não fica assim, ele fica bem ressecado E só com volume, só tem volume e poucos cachos Só na pontinha assim, com poucos cachos e tudo mais Espero que tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu gostei Se inscreva, ative o sininho de notificações Comenta o que você achou, compartilha E siga nas outras redes sociais, que ou tá aparecendo aqui na tela Ou tá aparecendo aqui embaixo, na descrição E é nóis E aí E aí E aí